Menina, certo? Solta o beat daquele jeitão, 300 de cada E aí, tá no máximo GB, no biriri? Batalha dos estudantes, essa é a nossa gangue, essa é a nossa gangue, essa é a nossa gangue, Ae, satisfação família! Minakai, Wakandjass, sabe que eu faço minha rima, com certeza a minha aqui é muito mais rara, você é a Minakai, só que eu vou te dar uma punch lá e vou naquela sua arcada dentária, então, você sabe que eu tô fazendo a rima, irmã não sabe se não é essa guys, você pode ser até a Wakandjass, irmã não sei não, chega nos meus pés, por isso que é o Wakandjass. Não é Wakandjass, sabe que agora meu freestyle é preciso, você fala que vai vir arrancar na minha cara, só que a rima disparei com a minha punch, arranca o seu siso, é isso que agora eu vou fazendo, você tá ligado? Mano que minha rima é 100 grama, eu dou uma punch bacana, aqui na Minakai, H dentária, é a Minakatana. Minakai, mas eu faço esse verso, até porque tu tá mano, você tá fudido, é porque cê sabe que agora que eu te mato, você é Big Z, tomate tsunami, porque cê não é andarilho, porque é Minakai, só que agora eu faço, porque você sabe, essa aqui é a rima, mas você não é AK-45 do meme, então aqui na batalha não faz baguncinha. Você é Minakatana, mas sinceramente sabe, que eu faço meu resto, agora aqui já sou estouro, você é a katana, cê tá com uma só, eu tô botando três espadas, me chame de Roro no Azoro, então cê sabe que você é muito otária, porque sinceramente falo de fato que tá voando, no final das contas tenho duas espadas, uma em você, uma em você, e a outra já tá sobrando. Ah, tudo bem, só que você não entende, mano, que agora eu vou rimando alcanço o pódio, você até tentou me golpear, mas como disse o Itachi, você falta ódio. Ah, 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 falta homem, é assim, é assim, você falou mano, pra não fazer até baguncinha, sabe que agora você falou que foi só em Túrio, como você tá falando isso pra mim, eu não moro no centro, eu moro no fundão de Guarulhos. Ah, só que eu faço o meu free, até porque sabe mano que essa aqui é proposta, é porque eu não sou o gato de botas, eu sou pantera negra, eu sou a pantera de botas, eu te mato, cê sabe que eu faço, versado, te mato, você não tem plano instrumental, até porque meu truta vão matar o Big Big que é da Deep Web, mano, pra mim você é você. Mais um decorado e uma sem contexto, mas rimando, sabe, todo improvisado, eu tô pico em Goku, já que cê quer trocar de anime, porque rimando aqui você é um fracassado. Então, que otário, por isso rimando se não entende, você pode ser a pantera cor de moda, só não esquece mano, que tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa pela frente, sabe que você sabe que agora eu vou te matar, independente do que aconteça, você tá ligado que eu sou uma estrela pra brilhar, você falou até de Goku, só que sinceramente agora eu tô no trilho, é porque falam muitos que eu sou prodígio, então eu sou filho dele, então não subeste meu trilho. Ah, ah, você falou que eu sou o fracassado, até porque tudo eu acho isso engraçado, você tá ligado, eu que sou o fracassado, você que é o pinguim, você é o frango assado, e faça conversa, eu te mato, aliado mano, eu te mato, esse que é o free, até porque meu truta eu tô fazendo freestyle que mata quente, é o calor dos corpos e você morre hoje de free. E aí, botem pra dois, certo, com muita vontade, quem gostou das irmãs do Big G faz muito barulho. Diferentemente, barulho, os barulhos pra mim na cara. Muito barulho, quem gostou das irmãs do Wakan Jazz. O Wakan Jazz já tá, certo? Ó, grita pra dois, certo? Barulhos, barulhos pro Big Z! Muito barulho, quem gostou das irmãs da Minaká? O Wakan Jazz! Barulhos, barulhos pro Big Z! Muito barulho pra Minaká! Minaká e O Wakan Jazz. Parabéns, Big Z! O Wakan Jazz! 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 E aí, quem levantar, não vai achar 100 pontos, botando pra goma, hein? Era um roubo, hein, isso aqui? Ó! É, adivino tudo! Batalha dos Estudantes! Essa é minha gangue! O que vocês querem ver? Batalha dos Estudantes! Essa é nossa gangue! O que vocês querem ver? Batalha dos Estudantes! 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 Tudo bem, só que você sabe, mano, que na minha frente você já morreu Desculpa, mano, só que eu travando, isso não tira o fato de eu mesma ser eu Sabe por que agora vou falando? Sinceramente, agora eu faço o berro Na verdade, você é o tipo de MC que não acerta e só julga o erro É porque eu represento assim, porque cê sabe que eu mato e Deus cacete É porque você fala que me mata, mas eu não vou morrer, o meu legado vai pro campo verde Faço versado, improvisado, intercalado, cê sai na calada, não arruma nada Então abaixa sua bola que agora vou fechando na improvisada Eu não vou abaixar a bola, porque sinceramente eu tô na fé Caso você não entenda, não vou abaixar a minha bola, pois eu sou mulher Isso aqui é o que eu tô dizendo, sabe que agora eu causo o seu velório Falou que eu gaguejei, gaguejou também, MC, coca de toa É porque truta, vou fazendo flow, você sabe que eu faço, essa é que é minha rima É porque essa mina aqui não tem flow, ela tá me beijando, enfim, a hipocrisia Mas eu faço versos improvisado, até porque eu faço ser ligado É porque você fala que eu vou dar gaguejada e tô tomando a sua cara essa florzada Mas nem rimou, sinceramente agora eu chego na linha Você tá ligado, mano, que agora você falou até só ladainha Sabe por que eu vou fazendo, você não passa de um debilóide Você acha que fazer, eu falo, é ficar way, way fazendo voz de mongoloide Só que você falou de ladainha, agora eu faço versado Porque tá ligado, mano, eu sempre mantenho na minha Falou até de ladainha, é porque truta, você sabe que eu já passo o anzol Você fala ladainha porque eu tô filhinha chilena Quanto eu sou uma cabeça porque eu tô de anzol Ah, você tá de anzol, sinceramente, na rima sabe que tá uma uva Você tá querendo zoar quem você pinava com linha chilena com luva Sinceramente, meu amor O bagulho é muito louco e põe-se você engole Eu sou real quebrada, quer só futebol com a competição e o prêmio do dólar Barulhos, senhor André Leste Barulhos, senhor André Leste Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Alcanism Muito barulho Quem gostou das imãs da Minacá Ê Vamos voltar mais uma vez Quem gostou das imãs do Alcanism Faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra Minacá! Minacá, próxima fase, parabéns ao Remisíssima, pra caramba! Ô Jota, não vai estourar não, né?